Olá, está no ar o Estação Cultura. E hoje falamos sobre o Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre. Também fique por dentro de um ciclo de debates e um catálogo sobre a resistência à ditadura militar e outras dicas culturais. E começamos falando de música com o nosso bate-papo com o jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Hoje, Paulo, para falar sobre o Prêmio Sorianos de Música, que acontece amanhã. O Prêmio Sorianos de Música chega à sua 23ª edição amanhã, oito e meia da noite, no Auditório Araújo Viana, com a entrada franca. E esse ano, a grande homenageada, as coisas estão todas linkadas umas nas outras, né? Esse ano, o centenário de Lupicínio Rodrigues. Quem é a maior intérprete do Lupicínio Rodrigues aqui no Rio Grande do Sul? Lourdes Rodrigues, que será a grande homenageada de amanhã. Lourdes, que tem 62 anos de carreira. Estamos vendo imagens da Lourdes aí, em show. E ela, inclusive, vai estar amanhã aqui no Estação Cultura. E ela vai estar aqui amanhã no Estação Cultura, né? As homenagens à Lourdes começam mais cedo. Começa 15 para 1 amanhã aqui na TVE, com o Estação Cultura especial sobre a Lourdes Rodrigues. O que se pode dizer a respeito da Lourdes, né? Que é um ícone da música do Rio Grande do Sul, uma grande intérprete e que essa homenagem é muito mais do que merecida. Essa vai ser a grande homenageada dessa 23ª edição do Prêmio Assorianos. Mas nós vamos ter três menções especiais ainda. Vamos ter uma menção especial ao coral da Associação do Hospital Moinhos de Vento, que é um coral que faz uma atividade dentro do hospital, quer dizer, as pessoas estão lá em momentos de dificuldade, com problemas de saúde, e esse coral vai lá trazer um certo alento para as pessoas. Então, uma homenagem muito bonita, prestada pelo Prêmio Assorianos. Vamos homenagear também, vamos, porque eu sou um dos jurados. O professor José Maria Barros, do Centro de Cultura Musical da PUC, uma figura maravilhosa, maestro, músico, um incentivador da cultura musical aqui no Rio Grande do Sul, especialmente lá na PUC, com todas aquelas montagens de óperas, de grandes concertos. E a terceira homenagem aos 30 anos do LP Rock Garage, lá da década de 80, um LP que colocou a maioria das bandas que ainda estão por aí, e outras que já foram, no circuito roqueiro aqui do Rio Grande do Sul, ali a capa do Rock Garage. Tem o Urubu Rei, tem a banda Prise, que era a banda do Solon Fishbone, tem Replicantes, tem Moreirinho, seu Suspiram Blues, que não é meu parente, mas poderia ser, né? E, então, amanhã, 8h30 da noite, Auditora Araújo Viana, a premiação, 23ª cerimônia de premiação do Assorianos de Música, e claro, todas aquelas categorias, né? De música regional, música instrumental, pop rock e MPB e música pop também. Eruditos também, contemplar, então, melhor disco, melhor compositor, intérprete, instrumentista e outras categorias. Paulo Moreira, e tem também um curso que você... Pois é, sábado, a partir das 6h30 da tarde, lá no Café Fonfon, na Vieira de Castro 22, eu e o Luizinho Santos, saxofonista e proprietário da casa, vamos estar fazendo um curso, um primeiro encontro do curso Descobrindo Jazz. Nós vamos fazer um grande passeio sobre a história do jazz, eu e o Luizinho, mostrando os estilos, os grandes nomes, etc e tal. E depois dessa palestra, que vai durar mais ou menos uma hora e meia, tem o show do Du, do Luizinho Santos, nos saxofones e flautas com a sua esposa, a Beth Krieger, que é pianista. Isso tudo está num pacote. Quem quiser saber mais detalhes, vai no Facebook, no Café Fonfon no Facebook, ou no meu Facebook, Paulo Moreira, e lá tem o cartaz do curso e o link para saber todas as informações. Beleza, quer mais sessão jazz? Então, Paulo Moreira, sempre de segunda a sexta, 20h, na Rádio FM Cultura, 177,7, e o Prêmio Açoriano de Música acontece amanhã, 8h30 da noite, no Auditório Araújo Viana. Obrigado, Paulo Moreira. Tchau, até quarta que vem. E nas noites de hoje e amanhã, o Arquivo Público do Rio Grande do Sul recebe convidados para debates sobre a resistência à ditadura. A programação marca o lançamento de um catálogo de memórias e histórias do período. O Arquivo Público do Estado guarda mais de 1.700 processos da Comissão Especial de Indenização, instituída em 1997. As sínteses desses documentos vão estar, em breve, disponíveis em forma de catálogo. O catálogo resistência em arquivo, ele, na verdade, ele representa o fechamento de um ciclo. que a gente começou, ciclo esse que começa a ser trabalhado em cima de 1.704 processos de indenização de ex-presos políticos. Em 2012, a gente começa a trabalhar na feitura, na confecção desse catálogo, que a gente captura, vamos dizer, elementos padronizados de todos esses processos, para facilitar a pesquisa. O que fez com que a gente viesse trabalhar mais a miúde com esses processos foi em função da Comissão Estadual da Verdade, porque essa documentação é muito a matéria-prima para os trabalhos da comissão. Então, foi uma forma de a gente ajudar, de a gente contribuir, sistematizando a organização desses dados. Porque, veja bem, 1.704 processos, tu for sair assim, vendo um por um, dificulta bastante. A pesquisa apoiada neste catálogo poderá revelar detalhes da repressão no Rio Grande do Sul. Eu tive acesso a um material historiográfico dizendo que muito do pessoal que aqui foi preso, que consta no nosso catálogo, ele é decorrente do pessoal que lutou pela reforma agrária, que lutou pelas reformas de base. Então, nós temos agricultores, nós temos estudantes, nós temos trabalhadores, nós temos sindicalistas. Eu mesmo não sabia, por exemplo, que na década, que em 1962, tiveram inúmeros agrupamentos desse enterra, trabalhadores que estavam lutando, enfim, para que saísse a reforma agrária. Então, eu acho que, ao contrário do que se imagina, eu acho que a repressão, ela foi muito mais acentuada no interior do que nos centros urbanos por essa questão agrária. Junto ao lançamento desse catálogo, o Arquivo Público do Rio Grande do Sul programou uma série de debates para estas quarta e quinta-feira à noite. A Vanessa Menezes, historiadora, coordenadora desse projeto, vai explicar para a gente que programação é essa, quem estará aqui debatendo no Arquivo Público. Seguindo já uma tradição em eventos voltados para a temática de ditadura e direitos humanos, o Arquivo, essa semana, se dedicou a uma programação bem específica, muito em função também aos 50 anos do golpe civil-militar de 1964. No dia 23, uma mesa com familiares de ex-presos políticos. Então, nesse momento, essas pessoas poderão nos contar de que maneira essa prisão afetou a rotina da sua família e como é que essa família lidou com a prisão desse ente querido. Na quinta-feira, a gente vai ter a exibição do filme 15 Filhos, e depois desse documentário, onde são 15 filhos de ex-presos políticos, que contam muito dessa história, de como foi essa relação e essa situação de prisão de seus pais. E, posteriormente, a gente tem como debatedora a Bárbara, da Clínica do Testemunho, que vai trazer outras duas convidadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho